As escolas rurais que solicitaram recursos do governo federal para investir em abastecimento de água e saneamento básico vão receber de 25 a 32 mil reais. O valor exato que cada colégio vai receber depende da quantidade de alunos que estudam em cada instituição de ensino. A tabela completa de cada colégio que vai receber o investimento está disponível na internet. O endereço é www.pdinterativo.mec.gov.br De Brasília, Leandro Alarcon.